Tudo bom, pessoal? Cedinho, segunda-feira, hoje é dia 28 de novembro, quase chegando no final do mês. Quero gravar esse vídeo hoje pra você, vai um outro vídeo pro ar também, mas esse eu tô gravando hoje, 7 horas da manhã, e eu vou... e eu quero que publique rápido esse vídeo aqui, porque foi o seguinte, nós recebemos diversas mensagens, umas 10, de pessoas falando que o nosso vídeo anterior, onde eu comento sobre um vídeo de outros dois canais, dizendo que havia uma novidade no Brasil, onde o brasileiro estaria dispensado de entrevista pra renovação do seu visto B1, B2, L1, L2, M, J e... mais um, tinha mais um que eu não lembro, mas enfim, F, vencidos até 48 meses. Eu fiz esse vídeo, comentei, coloquei ali, muita gente entendeu o sentido do vídeo, o que eu quis dizer no vídeo, porque eu começo o vídeo dizendo, e outras pessoas fizeram até alguns outros comentários, dizendo que o vídeo estava errado, que eu tinha passado uma informação errada, e que a informação não estava correta, ele renovou o vídeo, o visto dele, recentemente. Bom, vamos lá. Eu vou... eu vou explicar pra vocês algumas coisas, e eu vou ler, inclusive, um comentário que mandaram aqui, pra vocês terem ideia de como é complicado esse mundo, né, de rede social, internet, YouTube, Instagram, é muito difícil, muito difícil. porque as pessoas, elas são muito ansiosas, elas não, não, elas não escutam o que você está falando, elas pegam trechos do que você quer passar, da mensagem que você quer passar, que são os trechos que interessam pra ela, e a partir daquilo ela forma a ideia dela. Esse é um grande perigo em todos os vídeos da internet, porque as pessoas interpretam o que elas querem, elas filtram o que elas querem ouvir, e não o que realmente está sendo falado ali. Ponto 1. Eu começo o vídeo dizendo, olha, eu recebi dois vídeos de algumas pessoas, que me mandaram esses dois vídeos de outros canais, dizendo que havia uma regulamentação, que eu vou deixar na descrição do vídeo, daquele vídeo lá, está lá na descrição, dizendo que aquela regulamentação, a partir daquele momento, estava dando waiver para todos os brasileiros que quisessem renovar os seus vistos vencidos até 48 meses. Isso no Brasil já existe faz tempo. E eu ainda falei durante o vídeo, olha, eu não recebi nenhuma novidade aqui, e vou além ainda, né? Imagina você com o seu visto L, por exemplo, que é o que está escrito ali. Tem quatro anos depois que você veio para os Estados Unidos, pegou o seu L1, ficou com ele por um ano, montou a sua empresa, voltou para o Brasil. As pessoas não estão nem conseguindo renovar o L1 imediatamente para o próximo período de dois anos. Imagina a pessoa renovar um L1 vencido há quatro anos. Imagina se você tem um visto F1, por exemplo, que já expirou há quatro anos. Aí você vai chegar no Brasil e falar assim, ah, não, agora eu quero renovar meu visto F1 aqui, mas eu não quero entrevista de novo não, tá? Eu não quero ir lá no consulado. O consulado vai dar risada na sua cara, eles estão extremamente restritos. Esse era o contexto do vídeo, tá? Eu falo do começo ao fim do vídeo que eu estou me referindo aos outros vídeos que falavam de uma notícia recente para a Nigéria, certo? Só que as pessoas pegam só os trechos do vídeo que interessam para elas, elas não assistem o vídeo inteiro e aí elas vão comentar, não, mas eu renovei o meu visto sem entrevista. Eu vou ler para vocês aqui o que esse aqui escreveu, ó. Está lá no vídeo, tá? Se ele não assistir, deletar, está lá no vídeo para vocês irem ver. Ele escreve assim, Eu renovei meu visto de turista aqui em Brasília, sem fazer entrevista. Só preenchi o I-140. Entra no Google, escreve Form I-140. 140. Form I-140. Vocês vão ver do que é o Form I-140 que ele preencheu para renovar o visto de turismo sem entrevista. Olha o segredo aí para você que quer renovar o visto de turismo sem entrevista. É só preencher o formular errado. Entreguei o passaporte na USIS. E o SIS é aqui nos Estados Unidos. Possivelmente, ele está querendo dizer que ele entregou o passaporte dele no CASV, que é uma entidade terceirizada, particular, terceirizada pela Embaixada Americana no Brasil, que recebe passaporte e faz fingerprint das pessoas. Porque não faz o menor sentido. Ele veio até a USIS entregar o passaporte dele aqui e voltou para o Brasil sem passaporte e entrou sem o visto. Entrou com o visto vencido. Não faz o menor sentido isso. E foi buscar depois com o novo visto. Foi bem rápido. Ou seja, ele pegou o passaporte, deixou na USIS aqui, voltou para o Brasil, saiu do Brasil sem passaporte, veio para cá sem visto e sem passaporte, pegou o passaporte com o visto na USIS e voltou para o Brasil. Percebem como muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão falando e não escutam o vídeo e não entendem o teor do vídeo. Eu quis gravar esse daqui para vocês, porque eu tenho certeza que muita gente, porque esse vídeo teve aí duas mil visualizações, se eu não me engano, em um dia. Então, quer dizer, foi um vídeo que teve bastante visualização. Teve três mil visualizações, na verdade, em um dia. É um vídeo que teve bastante visualização e nós tivemos aí dez comentários nesse sentido, onde você vê que realmente a pessoa não assistiu o vídeo e ela não leu o primeiro comentário ali do vídeo que eu postei e fixei, que eu estava me referindo ao vídeo de uma outra pessoa, que eu estava me referindo a uma notícia que saiu no Brasil. E o vídeo inteiro eu falo isso. Então, presta atenção quando vocês optarem por assistir um vídeo de qualquer pessoa, assistir o vídeo inteiro, porque às vezes o nosso cérebro vai pegando informações, que são só as informações que interessam para ele, e vão fazendo com que a gente faça julgamentos que sejam totalmente diferentes do propósito do vídeo e, obviamente, errados em relação à intenção que a pessoa que gravou o vídeo está tentando passar a informação para vocês. Grande abraço a todos, excelente semana, se Deus quiser. Estão entrando em dezembro, um feliz dezembro a todo mundo. Que Deus abençoe demais. O último mês do ano, o ano passou super rápido. Que Deus permita, 2023 vem aí com força, alegria e fé, principalmente na questão econômica e política do Brasil. Abraço, fiquem com Deus. Obrigado.